Olá, hoje estamos com um live, olá, olá Brasil, olá, olá do Douro, continuamos daqui do Douro. Vocês, queria só que me confirmassem que me conseguem ouvir, porque hoje estamos a utilizar outro sistema de suporte ao telefone, porque estamos na mesma casa duas pessoas a fazer um live. Neste momento está o Albano a fazer um live lá fora, o meu marido, para a HBO Portugal, e eu dentro de casa. E só temos um tripé que utilizamos para pousar o telefone para se conseguir fazer estes lives. Por isso, hoje temos mais um Provas em Casa, o meu nome é Francisca Banzeler, eu sou Relações Públicas da Aveleda, e temos estas provas em casa agora às segundas e às quartas-feiras, ou seja, já não vamos fazer mais às sextas, vamos fazer duas vezes por semana, às sete da tarde, sempre às sete da tarde, sendo que à quarta-feira é o nosso dia de convidado especial. E hoje temos a Mariana Lopes, que é jornalista, provadora e escritora, wine writer, para várias revistas, mas em principal a Vinhos Grandes Escolhas, que é uma revista com a qual a Mariana trabalha com o pai dela e com uma outra equipa dos grandes jornalistas de vinhos portugueses, e também escreve para a Time Out, mas ela durante a nossa conversa vai explicar um bocadinho melhor exatamente aquilo que a Mariana faz. Nós temos algo em comum, porque ambas trabalhamos com o nosso pai, ou o vinho, se calhar, pelo menos na minha vida, foi trazido para mim através do meu pai, e eu acho que eu e a Mariana temos isso em comum, por isso vai ser a primeira vez que vamos ter esta conversa, às duas. Para além da conversa hoje com a Mariana Lopes, temos também o primeiro giveaway, está aqui, isto é um formato gigante, é um formato A3, já não é um formato A4. Temos a roda dos aromas, desenhada pelo Albano, temos aqui todos os nossos aromas primários, secundários, terciários, e depois os aromas todos em promenor, e a assinatura do artista, aqui está, e logo divulgamos como é que vamos conseguir oferecer este desenho. Está ao máximo. Isto durou, nós fizemos um time-lapse, que publicámos hoje aqui nas histórias, mas isto durou cerca de 4 horas a fazer ontem. Isto é um trabalho em grande promenor, e o que nós vamos oferecer, isto aliás foi uma ideia, eu não me lembro quem é que deu esta ideia, mas foi durante uma das nossas sessões, alguém disse que deviam fazer um giveaway dos desenhos, por isso foi uma excelente ideia, e está aqui, e claro, aplicámos o sentido do humor e pusemos nos defeitos o xixi de gato, está aqui o nosso gato. Por isso, temos então o nosso primeiro giveaway, que depois contamos um bocadinho as regras e as condições. Vamos chamar então a Mariana Lopes para a nossa conversa, e a ver se eu acerto com isto. Espera aí. Está aqui. Por que isto não dá? Vamos ver se a Mariana atende, se isto funcionou. Não funcionou muito bem. Espera aí, só mais um bocadinho. Mariana, eu sei que já estás aqui. Pois estás, estás aqui, mas eu não estou a conseguir... Oi? Estou-me a dizer para o comment, eu não quero comment nada. Podes-me pedir para entrar, Mariana? A ver se eu consigo aceitar. A expectativa está alta hoje, ainda bem. Eu tenho a certeza que isto vai ser uma conversa interessante. Não sei porquê que isto não está a dar. Se calhar eu tenho que mandar isto abaixo, e sementar isto outra vez. Go live, Mariana. Ok, está aqui. Connecting. Olá! Já está. Já está. Olá. Estes ícones, sabes que tem aqui duas carinhas, e eu tentar através do ícone, mas não estava a dar. Então, está tudo bem? Está tudo bem, obrigada. Está ótimo. Obrigada antes de mais o desafio de conversarmos aqui um bocadinho as duas. Obrigada também, por me teres convidado. Nada. E já agora, eu queria que tu falasses um bocadinho do teu percurso, e te apresentasses um bocado. Tu começaste a fazer jornalismo, tu estudaste jornalismo mesmo, ou escreves por outras razões? Eu comecei por estudar direito, e depois é que fui estudar comunicação. Mas, na verdade, aquilo que me motivou para entrar no jornalismo foi o gosto que eu sempre tive pela escrita. Foi sempre uma coisa que eu gostei de fazer, desde que tenho rirado, e acho que nada é melhor do que ir para o jornalismo para o fazer, todos os dias, com gosto. Então, como é que tu trabalhas? E não pelo vinho. Como? Diz? Como é que tu está escrita e não pelo vinho. Sim, exatamente. Quer dizer, a coisa está um bocado par a par, não é? Porque, desde muito nova, tenho contacto com o vinho. Como já disseste, por causa do meu pai, do trabalho dele. Então, é aquela história do já não sei quem é que nasceu primeiro, se foi o gosto ou a galinha. Acho que foram os dois ao mesmo tempo. E tu lembras-te? Ou seja, essas memórias que tu tens com o teu pai em casa, tu lembras-te qual foi a primeira memória com o vinho? Prova? Minha primeira memória com o vinho, não me lembro, porque sempre me vi no meio das garrafas, e ter uma memória primeira, acho que não consigo. Mas comecei a... Não vou desaprovar, mas talvez a experimentar, com segurança, claro. Talvez aos 11, 12, com ele. Sim, eu perdi muito. Mas mesmo? Bebias mesmo? Ou cheiravas? Não, cheirava, provava e depois punha fora. Ah, a sério? Que sorte! A mim só me deixavam molhar o dedo, até tardíssimo. Eu acho que a primeira vez que eu meti vinho mesmo, que provei mesmo o vinho, foi com 15 anos. Numa feira. Deve ter sido as feiras que o teu pai organizou. Eu não sei quando é que começaram as feiras, mas eu lembro de estar com 15 anos numa feira, num painel de provas. E o meu pai está aqui, e sempre que eu provei vinho e estar a discutir tudo o que eu sentia com o meu pai, foi com 15 anos. Mas pronto, se não foi com 11, começaste mais cedo. E penso que molhar o dedo terá sido bastante mais cedo, sim. Exato! Sim. E tu, sendo obviamente filha de um dos principais críticos de vinhos regionais, isso foi sempre uma discussão que existiu à mesa, ou seja, a ideia da apreciação do vinho, foi uma conversa que foste ouvindo em casa? Sempre, desde sempre. O meu pai tem o hábito, desde que trabalha neste setor, tem o hábito de provar os vinhos, quando tem que os classificar, para a revista, à reflexão. Portanto, sempre foi um bocado a conversa do dia, que eu cresci a ouvir. E fui gostando cada vez mais. Sim. E até, você pode falar, lembras-te assim, que te marcou? O primeiro vinho que marcou, também não lembro. Não consigo dizer. Não consigo dizer. Porque já foram tantos vinhos, e o primeiro não sei. Mas foi... Eu lembro basicamente que o vinho, para mim, era vinho do Porto. Não era... Ah, ok. Como era espumante, tu possas comissão a ser espumada, vinho para... Essa confusão na minha cabeça, também se deve um bocado a isso. Porque o vinho, para mim, sempre foi muito, muito, muita diversidade. Nunca... Ao contrário de ti, que sempre estiveste muito mais no vinho do Porto e no Douro, para mim, o vinho sempre foi tudo. Sim. Daí, eu também não conseguia dizer uma primeira memória. E quando é que tu começaste a escrever? Quando é que isto virou a profissão? Isto virou a profissão, a profissão a sério, quando eu acabei o curso de comunicação. Portanto, terá sido em 2014, se não estou a erro. Uhum. 2014. Mas antes já escrevia... Já fazia umas contribuições para a revista, antes disso. Uhum. Ficamos assim. E tu gostas... Que tipo de revista que tu mais queres escrever, neste caso? É prova pura e dura? Ou a história do vinho? Ou viticultura? Ou... Ou vocês dividem-se um bocadinho por áreas, não é? A revista. Sim. Preferencialmente sim, mas acabamos por tocar todas as áreas. De qualquer das maneiras, aquilo que eu mais gosto de fazer é sem dúvida as reportagens dos produtores e contar histórias. É isso que eu gosto de fazer. É contar histórias. E adoro provar, como é óbvio. Sim. E quantos vinhos é que tu andas a provar por semana, mais ou menos? A ideia que eu tenho é chegar em caixas. Estás a ver? Ou seja, cada vez que chegam vinhos para provar, manda pelo menos duas garrafas, cada vez. por isso é certo que é um exagero de garrafas em casa. É um exagero de garrafas em casa. Aliás, às vezes já me vejo grega para saber onde é que vou pôr o vinho, não é? Porque eu moro num apartamento e há limites para isso, mas a coisa vai-se fazendo. Mas numa situação normal, talvez antes até desta nova situação de confinamento por semana, se eu não tiver uma grande prova ou nada em específico, portanto, uma semana normal serão uns 50, por aí. 50 vinhos por semana? Sim. E depois acabas por escrever sobre todos? Se ainda não tivesse sido provado para a revista, sim. Tudo que chega é provado e tudo que chega e não está publicado é publicado, sim. Pois. E tu na Time Out, tu estavas-me a dizer que tu tem uma coluna em que escreves sobre um tema, não é? Tens muitas palavras para escrever sobre o vinho. Vinho até faz uma dica, não é? Exatamente, uma recomendação. O que é que são os critérios? Quando tu pensas no vinho que tens que recomendar, num caso desses, quais é que são as critérios? Normalmente, e tendo um limite de mais ou menos de 10 euros de PVP por vinho, será sempre um vinho em que eu fico espantada com a relação à qualidade de preço. Portanto, não penso muito nisso. Ou seja, eu vou provando os vinhos para grandes escolhas e é quase automático. Eu provo um que tem um ótimo preço e que é um ótimo vinho e penso imediatamente vou pôr isto na Time Out, normalmente. É isso que eu faço. E tens feedback? Uma pequena história também. Sim. E tens feedback? Tipo, quem compra o teu vinho, há leitor que não faz feedback e dizerem obrigada por ter uma decisão? Na Time Out nem tanto, mas na Grandes Escolhas por vezes sim. Sim. E às vezes recebo e-mails a pedir recomendações, como a semana passada por exemplo, recebi um e-mail de uma estudante de Coimbra brasileira que iria voltar para o Brasil e queria saber que vinhos é que levava. E o que é que tu costumas recomendar? Porque tem vinhos de supermercado ou pensas em vinhos que normalmente se encontram em garrafeira? Como é que é? Assim, vinhos que na Time Out vinhos que facilmente se encontrem o que hoje em dia significa desculpem, está a tocar a campanha o que hoje em dia significa que por exemplo é muito fácil comprar vinhos em garrafeiras online portanto é é difícil haver um vinho que seja impossível de encontrar nem que seja contactar o produtor mas está tudo nas garrafeiras online põe-te tudo desde que seja fácil de encontrar sim. E tu quando escreves tu estás a pensar em quem escreves ou pensas como é que é esse processo para quem não não escreves sobre o vinho não é? Eu diria que como somos vários e acho que cada um tem a sua assinatura de escrita digamos assim e de prova até é muito fácil por exemplo para mim e para os outros reconhecer mesmo sem saber quem é que escreveu aquela prova por exemplo eu acho que nós tendo cada um um estilo muito específico acabamos por não pensar muito nisso eu gosto de achar que tem um estilo que é o meu que talvez possa chegar a outro tipo de público com outro tipo de linguagem e conseguir tipo conseguirias classificar esse público ou se tiveres esta parte desta nova geração de críticos não é? e de provadores achas que praticamente estás a pensar num provador consumidor mais jovem ou achas que não tem nada a ver? tu escreves para um comprador não, não acho que escrevo acho que escrevo para todos acima de tudo eu tento escrever de uma maneira que toda a gente compreenda bem aquilo que eu quero passar mas não mas não de uma maneira entediante também é um bocado aquilo que sai naturalmente de mim eu gosto acho que viajo um bocado quando estou a escrever e às vezes até consigo ser sem querer um bocado poética demais achas que achas que podes repetir desculpa ou seja essa componente pode ser poética demais acho que muitas vezes que se pega neste mundo é nós temos uma linguagem ok a minha voz está a falhar muito é porque nós estamos a utilizar armas na internet assim está um bocadinho melhor acho que acho que está nós no mundo dos vinhos somos conhecidos muitas vezes por ter uma linguagem muito técnica que no fundo está afastada daquilo que é a realidade do consumidor ou seja ninguém fala tecnicamente sobre vinho as pessoas têm muito mais uma apreciação pessoal da experiência e um lado muito mais poético relacional por isso não achas que há cada vez mais uma procura para esse tipo de linguagem que quase faz parte da nossa forma de comunicar e mais de outro lado acho acho que as pessoas estão sempre à procura de algo que saiam do caso do regular não é e que as inspire e acho que é muito por aí que é muito isso também que o vinho nos dá é a inspiração sim que me dá a mim e é por isso que eu adoro escrever sobre o vinho e o que é que tu sentes em termos disso de inspiração o que é que achas que é achas que é o facto disto refletir histórias de pessoas ou histórias da terra ou qual é o ângulo se é a gastronomia se é os aromas do vinho ou seja aquilo que mais me inspira a mim é o vinho em si quando o provo e quando o bebo e as pessoas e a terra onde elas estão mas as pessoas sobretudo as pessoas sim é das melhores coisas que esta profissão tem é o contacto com as pessoas com os produtores com os enólogos viticultores com os adgueiros toda a gente que faz parte do processo é muito muito inspirador e não sei se sou tendenciosa a dizer que acho que as pessoas do vinho são mesmo fixe são mesmo as pessoas por acaso eu também eu também sinto isso não é sendo produtora ou seja não há muito esta concorrência entre produtores eu não sinto muito isso acho que há muito uma troca de ideias e uma sensação de comunidade de estarmos todos um bocadinho a lutar no mesmo sentido especialmente porque Portugal ainda precisa de ganhar muito lugar no mundo como produtores por isso ainda temos muito esta sensação de união e menos de concorrência eu acho no geral e depois saindo da nossa da nossa zona de produção ou seja falando depois com os interlocutores que são os sommeliers os clientes os donos de garrafeiras os jornalistas acho que estamos todos a tentar elevar a qualidade o que oferecemos no fundo neste mundo e em termos acho que isso também se aplica um pouco no nosso trabalho enquanto provadores e jornalistas de vinho que nós não simplesmente não falamos mal de ou seja se nos aparece um vinho que nós achamos que não está à altura simplesmente não publicamos porque acho que não é isso que estamos aqui para fazer acho que é mesmo isso é elevar e ajudar também ou seja nunca publicariam um vinho abaixo de que tipo de pontos? 15 pontos? de 14 14 não se publica não quer dizer que não seja um vinho bem feito e um vinho agradável mas são tipo também pela quantidade de vinhos que recebemos e que temos de provar tivemos que estabelecer um limite mas por outro lado os vinhos que nós queremos recomendar aos nossos leitores são vinhos a partir de 14 pontos e meio numa escala de 0 a 20 e o que é que tu tens sentido que está a ser as novas tendências no consumo e depois na produção no lado do consumo primeiro o que é que tu sentes que é a nova tendência? a nova tendência aquilo que as pessoas estão a procurar agora? sim eu acho que cada vez mais os nichos sem dúvida alguma cada vez mais também a ótima relação qualidade-preço e eu acho que isso é também pelo facto de estar muito mais gente interessada no vinho haver muito mais gente a beber vinho e a querer beber vinho de qualidade e diferentes e vinhos diferentes sem dúvida desde que com qualidade pois este lado este lado experimental não é? ou seja não é aquela antigamente aquilo que eu sentia havia uma uma lealdade com uma marca só consumo Casal Garcia só consumo exato Monte Velho e hoje em dia as pessoas são muito mais experimentais acho que se está a mudar nesse aspecto sim sem dúvida são super curiosas querem saber o processo querem saber tudo isso é ótimo é ótimo e em termos de produtores ou seja o que é que tu sentes que está a ser a tendência que está a ser a tendência dos produtores porque à medida em que obviamente nascem mais cada vez há mais nicho por isso é que essa tendência aparece mas e depois depois de tu teres depois de seres conhecido já não és considerado nicho por isso o que é que tu sentes do lado produtor que são eu acho que cada vez mais vinhos de parcela é uma tendência uma boa tendência a meu ver vinhos que refletem o local onde os produtores estão e felizmente a tendência também é produzir vinhos cada vez melhores em que tema seja e sem dúvida também qualitativamente tens sentido que há cada vez menos vinhos abaixo dos 14,5? Sim, sem dúvida alguma sem dúvida alguma ou seja eu e o meu pai às vezes já falámos sobre isto e às vezes brincamos com o facto de há bastantes anos atrás era muito mais fácil a prova de vinho porque a disparidade era muito maior e agora os vinhos são tão bons em geral que pronto às vezes eu penso pronto vai mais um 16,5 pronto vai mais um 17 pronto vai mais um porque já é difícil eu receber um vinho que seja abaixo do razoável digamos assim ou que seja razoável até é errado Pois eu eu sinto isso e sinto também cada vez mais quando vocês fazem aquelas os melhores vinhos do Douro ou seja aqueles chavões são cada vez mais páginas Ah sim Os melhores do Douro já não são 8 ou 9 já são 20 ou 30 Sim, como eram se calhar há 20 anos atrás Ah sim, sem dúvida Sim é isso mesmo Tu tens noção da responsabilidade da crítica nesse sentido ou seja a crítica nacional tem um papel muito importante também naquilo que nós como produtores passamos a tomar como o next benchmark então nós estamos sempre também a elevar a nossa qualidade porque existindo a crítica e nós temos que estar sempre a corresponder àquilo que vocês apreciam não é? Como é que tu vês esta nova geração de críticos? Porque não surgem muitos tu és uma das poucas da nova geração É verdade é verdade não surgem muitos às vezes às vezes penso nisso e penso se eu amanhã tivesse que formar uma revista só com pessoal que ainda não não tivesse em nenhuma revista nomeadamente aquela que eu estou agora era complicado era complicado ir buscar e buscar provadores é mesmo isso mas também ao mesmo tempo há muito mais liberdade de transmitirmos as nossas opiniões que seja nos blogs nas redes sociais e há muita gente que se vai destacando nessas plataformas há alguns uns melhores que outros mas sim Mas que não não dão necessariamente pontuações não é? dão quase recomendações Sim, exatamente sim, sim dão destaques mas a crítica ainda é essencial porque imagina ano após ano eu perceber que consegui ter numa Vindima seis vinhos acima dos 17 pontos quase classifica-se a Vindima como muito boa e no ano seguinte o facto de ter 16 pontos across the board também significa que a Vindima não foi tão boa ou que não conseguiu atingir certos níveis de qualidade no que toca à prova e por isso tudo isso vai-nos dando parâmetros conseguimos medir o que é que está a ser o nosso trabalho que é super importante por isso eu acho que é preciso haver uma formação dos dois lados os que sugerem Sim, tu falaste na responsabilidade e é um bocado isso ou seja eu diria que eu só pude começar a classificar vinhos e a dar notas a vinhos oficialmente na revista com esta idade porque realmente tive uma aprendizagem do vinho privilegiada porque se não tivesse tido se eu não tivesse crescido no meio do vinho e ouvir o meu pai falar e ouvir as provas do meu pai insistentemente eu não poderia estar a fazer o que estou a fazer agora é realmente uma responsabilidade muito grande e mesmo eu quando comecei a fazê-lo senti o peso dessa responsabilidade e sinto e sinto há aqui uma pergunta que já é a segunda vez que aparece que é qual é a tua formação na área dos vinhos formação específica na área dos vinhos ou seja académica não tenho tenho sim sou autodidata nisso desde sempre e para mim eu tenho o melhor acho que tive e sempre disse isto o melhor mestrado em vinhos que pude ter que foi o meu pai que escreve sobre vinhos há 30 anos eu não sei se tu sabes isto mas eu trabalhei com o teu pai quando comecei a trabalhar na bacalhoa o teu pai era consultor da área de relações públicas então ele supervisionou um dos trabalhos que acho que foi dos melhores trabalhos que nós fizemos na altura que foi uma prova de todo o benchmark das gamas que existiam na bacalhoa e nunca provei tantos vinhos na minha vida nós provávamos de manhã eram 30 e tal vinhos numa manhã eram às quartas-feiras na aliança e provar com o teu pai é uma experiência inacreditável foi a altura em que eu mais aprendi sobre prova até tirar a pós-graduação mas realmente sei tive o privilégio de ter um pequeno espaço de tempo com o teu pai e imagino que a escola que isso deve ser é ter isso todos os dias desde sempre é uma escola muito intensiva sim certo? sim e ele próprio também não tem uma formação académica específica de vinho mas isso não o impediu de ser um dos melhores provadores na minha opinião pode ser ou não tendencioso acho que não do país não é? claro e um dos mais experientes exato e um dos precursores ou os e os prémios os oscars exatamente sim muito inovador em tudo o que tem a ver com a escrita de vinho na verdade porque não havia não é? quando ele criou a lista de vinhos há 30 anos atrás não havia nada disso exatamente eu lembro de ter esta conversa sobre a prova ou seja até eu me formar em relacionado com vinhos e essa pressão de como é que mas estudaste a enologia eu dizia que não parecia que chegavam a conversa para outra pessoa já não era tão relevante o que eu ia dizer a partir daí tive com um jornalista que disse mas há duas formas de apoiar o vinho há a forma técnica e há a forma estética não é? e a Francisca tem a apreciação estética não está pesada sim e obviamente eu acho que a forma que me deu foi o que é que eu já apreciava ajudou a apreciar muito e eu acho que isso até para os consumidores não é preciso necessariamente não é só preciso muita prova exatamente eu provo tantos vinhos que porque no fundo aprovar e dar notas é muito pela memória tanto a memória olfativa como a memória dos outros vinhos que nós provámos de todos os outros que provámos antes desse não é? quer dizer é no fundo é tudo uma comparação há um mundo de vinhos na cabeça e todo esse mundo gera umas não sei é um bocado cósmica às vezes não tem que soar muito mas eu não sentes que na tua cabeça tens uma biblioteca onde tu arrumas esses aromas ou esses vinhos algodos e de repente um bocado tipo Harry Potter e de repente provas um vinho e vais de repente a uma estante descobres o livro mas uma coisa não muito organizada portanto uma espécie de biblioteca desorganizada que quando eu provo um vinho a minha cabeça sabe imediatamente onde ir buscar não é? mesmo que esteja nos confins dessa biblioteca e não categorizado é isso que acontece é engraçada essa parte então tu dirias que do teu pai aquilo que tu melhor aprendeste foi a prova mas e agora o que é que tu te atribuis a ti e as relações pessoais também dentro do setor essas duas coisas foram as coisas que eu mais aprendi com ele sim e como te relacionares não e como te relacionares isso é importante sim 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 faz parte também criar alguma relação com as pessoas para ir buscar mas isso é o jornalista não é? isso já é o lado do jornalista sim 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 eu lembro no meu curso de jornalismo disseram-me um dos principais jornalistas que relatava sobre a ETA na altura em Espanha dizia eu para descobrir informação da ETA é preciso tomar muitos cafés e é uma verdade não é? no nosso caso é melhor no teu caso é melhor porque é tomar muito vinho muitas refeições muitos almoços muito jantares muito vinho muitas conversas sim e tu agora que exploras este lado digital o que é que tu sentes que é a diferença em termos de da comunicação através da revista e este lado mais digital na revista é bastante algumas pessoas são as mesmas mas em geral é bastante diferente porque a revista sempre teve e tem um público acho que muito específico para além do facto de muito pouca gente comprar revistas hoje em dia não é? ou muito menos gente comprar revistas hoje em dia do que antigamente portanto no meio digital conseguimos chegar a muito mais gente e estamos a apostar nisso e eu estou a apostar nisso cada vez mais e é o único caminho sem qualquer dúvida é o único? ou seja largarias o papel? não, não eu adoro o papel adoro adoro e adoro a revista e não digo ou seja quando eu digo o único caminho é temos mesmo que pensar nisso e temos mesmo que o fazer não deixando o resto mas a única maneira é ir para este lado sem dúvida não se pode adorar disso claro pois e tu estás a usar muito mais eu tenho visto pelo menos as redes sociais não só o site que vocês têm mas as tuas redes sociais pessoais sim, sim também estás a começar a explorar não é? estou estou porque eu também sou uma pessoa que além do vinho puro e duro como disse gosto de contar as histórias também sou uma pessoa que dá muito valor ao lado estético da coisa por isso acho que aí no Instagram podemos juntar juntar tudo e é fantástico nesse aspecto e é a minha visão no Instagram é a minha e só a minha visão pois mas na revista não é escondicionada mas há uma orientação editorial ou como é que isso funciona? há uma orientação claro que há uma orientação editorial é para isso que temos também o diretor que é o Luís que é o meu pai mas não mas a liberdade é total é total mas não tenho é o mesmo tipo de conteúdo que tenho por exemplo nas minhas redes sociais pessoais claro claro e o que é que te leva a sugerir um vinho ou seja quando tu já falaste nessa relação qualidade-preço não é? mas para além disso é essa memória de outras referências é o facto de ser uma novidade é o facto de ser um novo produtor a sugerir onde? na na time out por exemplo nessa tua coluna sinto primeiro tento sempre variar tanto na cor do vinho como no tipo de vinho como no produtor o objetivo é é não repetir e depois claro novidades novidades quase sempre sim 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 pois essa parte o consumidor está sempre interessado em novidades não é? ou tudo nas revistas a cabeça do consumidor hoje em dia está em todo lado e é aquele consumo rápido não é? mesmo do jornalismo mesmo online é o consumo das primeiras três linhas e passa para a frente e com com os os produtos digamos assim é um bocado a mesma coisa não é? não, este já conheço o que é que há mais? o que é que é isso sem dúvida sim vou ver aqui algumas perguntas que estão a surgir depois da formação espera aí há um comentário aqui que diz tem que passar para notas até 100 até 100 pontos vocês têm notas até 20 pontos sim é uma discussão é uma discussão que nós já tivemos algumas vezes e que já ponderámos mas decidimos manter foi uma decisão editorial entre todos e a minha posso dizer a minha opinião a minha opinião é que a escala de 0 a 100 se nós formos ver as notas e é mais usada no internacional se nós formos ver as notas dadas elas estão todas entre os 80 e os 100 não é? que no fundo são os 14 e os 20 e a mim pessoalmente faz-me um pouco de confusão que haja 0 a 100 pontos para utilizar isso não é? parece-me que não faz-me sentido mas eu sempre tive essa opinião muito pessoal minha e temos gente na minha revista provadores que são a favor da escala de 0 a 100 mas acabámos por decidir por aí por razões como esta minha por exemplo e porquê que defendem os 0 a 100? tem a ver com as revistas internacionais? o facto de se conseguir depois pensam que poderia dar mais impacto porque é uma escala que as pessoas lá fora conhecem mas nós não nos podemos esquecer que nós somos muito muito especializados apesar de também falarmos de vinhos estrangeiros em Portugal e no público português enquanto que se calhar uma revista americana ou uma revista inglesa chegam a muito mais sítios do mundo e nós somos muito focados no mercado nacional e no consumidor português portanto é muito por aí também e tu sentes que há cada vez mais interesse em vinhos sem ser portugueses no nosso mercado ou não? ou isso não é uma tendência? eu diria que tendência não é acho que há mais interesse do que havia antigamente mas nós temos o nosso aí acho que temos o nosso próprio mundo há muita gente a gostar de champanhe como é óbvio em Portugal é das coisas estrangeiras que mais se consome no vinho mas acho que não chega a ser uma tendência ainda sim ainda temos muito para explorar aqui é que Portugal nesse sentido está a oferecer a qualidade a raridade a diversidade não é? o volume às vezes o preço que mais nenhum país oferece nesta fase é isso é está bem agora a pergunta difícil se pudesses sugerir agora um vinho qual é que seria? não tem que ser da avuleta eu não comprei isto à Mariana é verdade é verdade não há aqui nada não há aqui dinheiro envolvido nem querido aliás espera aí há aqui um comentário que diz assim existe pressão por parte dos produtores ao nível da publicação ai a rede para mim passou-se qualquer coisa com a rede desapareci ora bem vou tentar convidar aqui a Mariana outra vez ah devem-lhe ter ligado está a ver a Marta está muito atenta e a perceber melhor isto não imaginei que pudesse ser isso mas então reservamos vamos ver se a Mariana volta e reservamos reservamos aqui estas perguntas Douro Alentejo Dão e qual é a pressão? eu vou falar por parte de um produtor nunca houve pressão dos vários projetos por onde passei em relação às revistas mas é mas é engraçado a Mariana ficou sem bateria obrigada Miguel então como é que sabe isso mas obrigada vou voltar a mostrar aqui a nossa roda de aromas para voltar a levantar aqui curiosidade e vontade de ganhar esta roda de aromas e conseguem ver vamos esperar um minuto se quiserem fazer mais algumas perguntas eu vou aproveitar para falar um bocadinho sobre aquilo que nós vamos fazer para a semana vamos começar então segunda-feira com uma região vamos entrar outra vez em detalhe sobre uma região e na quarta-feira vamos ter o nosso primeiro Blind Wine Challenge neste caso com o Pedro Ramos do restaurante do Henrique Sapsoa em Lisboa e que vai entrar também ao vivo a provar connosco vinhos as garrafas estão completamente cobertas e vão ser vinhos provados às cegas e eu vou pedir ao Pedro que não olhe para a rolha só cheio mas assim de olhos fechados que é para não não ver porque na rolha infelizmente é o único sítio onde nós não conseguimos esconder a referência ao vinho e vai ser um desafio super interessante aqui não é um desafio de ver se os sommeliers acertam no vinho é mais termos uma viagem descritiva que é um bocadinho isto que boa Pedro já arranjaste solução se a tua mulher abre a rolha melhor ainda sim garantis mas não é não é para tu não é para adivinhar isto não é a prova de se tu tens poderes mágicos para adivinhar exatamente o que está dentro da garrafa aqui o desafio ou o interesse é esta esta viagem aromática e descritiva de um vinho na voz de outra pessoa e na voz de um profissional para nos dar luzes sobre aquilo que nós podemos ir experimentando nos vinhos podemos ter acesso às imagens que a Vesca foi publicando sim nós vamos torná-las disponíveis nós não queremos é torná-las disponíveis em pdf para já queria fazer isto tudo com alguma qualidade por isso estamos a guardar as imagens assim que possível libertamos e torná-las disponíveis para todos e exatamente fazer uma viagem pelas provas para um profissional acho que é ver os vinhos que vamos enviar na Trótica são todos vinhos obviamente do universo da Aveleda mas que é amplo e que tem bastante história por isso vão ser diversas colheitas diversos estilos de vinho e eu acho que vai ser super interessante ver esta esta prova e exatamente semana que vem vamos estar juntos eu vou aproveitar e vou divulgar aqui duas coisas primeiro a Maria João da Almeida vai fazer um curso online sigam-na no Instagram acho que é Maria MJ Almeida ou Maria João da Almeida e tem lá a informação sobre o curso que ela vai fazer e a e a segunda informação oi? agora ocorreu e esqueci a segunda informação a nossa loja já está online a loja da Aveleda em aveledashop.com e por isso já estão todos os nossos produtos disponíveis através da loja online e todas as as encomendas acima de 50 euros têm entregas gratuitas em qualquer parte do país e temos queijos e variedíssimos outros 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 produtos disponíveis para além dos nossos vinhos então vamos voltar aqui à Mariana 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 ficaste sem bateria isto foi um autêntico rookie mistake fiquei ai já lembro o que é que eu ia dizer porque ao bocado eu esqueci o Pedro que está aqui o Pedro Ramos também tem provas e vai fazendo provas às terças quintas Pedro ajuda-me sábado e estás agora a fazer uma angariação de fundos para o Potenciar não é Pedro podes só dizer aí dar um ok o Potenciar é uma é uma associação de entrega de comida sem abrigos e e neste momento acho que o Pedro tem uma parceria com eles por isso fiquem atentos que é uma excelente associação tiveram na SICA agora há pouco tempo a mostrar o trabalho que eles estão a fazer pronto Mariana bem desculpa não tem mal sabes que eu também eu não estou com muita bateria mas eu tenho aqui os cabos sempre à mão pior é que eu achava que tinha o telemóvel a carregar estava no cabo e não estava sim e não estava ai que chatice pois isto é acontece rookie mistake está tudo estas lives nós temos que andar a fazer tudo eu sinto mais vezes tipo o pivó mas que tem que fazer a preparação depois tem que fazer minimamente um arranjo ao cabelo o que for e depois tem que ter as luzes tipo olha mas para finalizar a nossa conversa eu ia só dizer se quiseres deixar uma recomendação para o fim de semana de um vinho que tenhas provado ultimamente acho que este é um espaço livre de incentivo à prova e por isso acho que melhor do que ninguém é pedir-te a ti uma recomendação assim que tenho provado ultimamente uma coisa que possa não ser conhecida por toda a gente e que provavelmente não é os vinhos do Douro da Família Silva Branco como é que é a marca? o produtor é é a Família Silva Branco ah é literal sim tem vinhos com esse nome e tem um vinho tinto também ótimo chamado Pedigree foi também das maiores surpresas que eu tive nos últimos dois anos e é um produtor muito pequeno da Lijó e acho que vale a pena ótimo e eles fazem portos não tintos e brancos não, não, não só tintos e brancos tintos e brancos boa está bem olha temos aqui perguntas vamos deixar aqui alguns minutos qual a melhor abordagem para desmistificar o mundo dos vinhos para os jovens é uma pergunta eu diria quer dizer pelo menos na minha experiência pessoal e aquilo que eu sempre fiz por exemplo com amigos que dizem que não gostam de vinho ou que ainda não gostam de muita coisa é provicalat eu diria que o método provicalat será o mais eficaz porque normalmente as pessoas dizem que realmente é bom pois é provicalat é ótimo se faz lembrar do comicalat não é? tínhamos de estar silenciosa mas a comer o provicalat é muito bom é um bocado por aí sim olha e outra pergunta já surgiu aqui o comentário dos vinhos bio mas isto ainda vai mais longe que é queria saber o que a Mariana acha sobre os vinhos naturais muita gente faz a confusão do que é que são vinhos biológicos e vinhos naturais mas vinhos naturais o que eu acho é que vinhos naturais no verdadeiro sentido da palavra não existem porque mesmo a opção de não fazer nada é uma opção portanto nada disso é natural de qualquer das maneiras eu sou a favor de tudo desde que seja bom é claro que há muita coisa que é vendida sob essa sobre essa ombrela não é e que não só por ser comprar e beber e fazer só por ser diferente acho que não chega acho que é preciso ter um mínimo parâmetros de qualidade não é pois mas vem a tudo que seja bom eu fui daquelas céticas nos vinhos naturais ao princípio porque apanhei muitos com defeito então são vinhos desprotegidos e surgem com muitos defeitos bons vinhos naturais já provei entretanto já tive experiências mais positivas mas eu lá está não é por aí que eu tomo as minhas opções as opções vêm pela eu gosto de escolher escolher vinhos que me garantam uma consistência de qualidade é logo a primeira exatamente os vinhos naturais têm à partida dificuldade de manter essa consistência exatamente essa consistência tem dúvida tem dúvida sim mas naquilo ou seja os biológicos sustentáveis entrar muito mais a fundo naquilo que são a consciência do produtor e no seu meio ambiente e como trata os vinhos é fundamental se é preciso ir tão longe como os naturais não necessariamente claro está bem Mariana obrigada vamos falando nós vamos estando um bocadinho em contacto não sei se alguém mais quer fazer alguma pergunta à Mariana antes de nos despedirmos porque isto depois tem aqui outra componente que é o tempo destas lives e isto não tarda nada vai abaixo deixa-me ver se eu me perdi aqui alguma ora bem pronto não assim perguntas tem vários comentários ah houve uma pergunta Douro Dão ou Alentejo para mim? sim todos todos não genuinamente não tenho preferência de região genuinamente não porque provo tanta coisa e tanta coisa boa de todo lado que é impossível é impossível e há coisas boas em todos os cantos de Portugal por isso então quando as pessoas dizem eu sou mais Dão do que Douro ou sou mais Alentejo do que vai errada o que é que tu sentes prova e cala-te não sinto-me isso tudo isso é perfeitamente legítimo principalmente na ótica do consumidor não na minha enquanto enquanto profissional e jornalista mas sim claro sinto muitas vezes penso mas se provares mais coisas das outras regiões com certeza vais gostar sim mas é perfeitamente legítimo preferências são perfeitamente legítimas ok mas contra isso então experimenta este da Setúbal contra pontos sim sim muitas vezes digo isso claro tenho mais dificuldade em aceitar uma pessoa que diz uma coisa é uma pessoa dizer eu sou mais Douro eu sou mais Alentejo o que seja mas uma pessoa que diga eu só gosto de vinhos do Dão por exemplo acho assim um bocado difícil dá-me um bocado comissão uma afirmação dessas mas isso também são ossos do ofício pois é está bem Mariana obrigada pela conversa obrigada por fazeres parte aqui das provas em casa nós vamos estando em contato através de outros meios e através das redes e vamos trocando impressões sobre vinhos noutras alturas obrigada obrigada eu um beijinho boa semana adeus obrigada adeus ok só para terminar então aqui as sessões a sessão de hoje voltamos para a semana na segunda-feira com uma nova região que vamos abordar e depois quarta-feira então com o nosso convidado Pedro Ramos muito obrigada espero que tenham gostado e lançamos ainda hoje o nosso giveaway está bem para poderem participar aqui está o prêmio obrigada